Olá, caminhantes, bom dia! Sejam bem-vindos, mais um dia de leitura, mais um dia que a gente tá aqui para trazer os recados perfumados, recados perfumados da espiritualidade, hoje com baunilha. Aliás, eu tenho uma paixão com baunilha, que até os meus perfumes mesmo, não só a essência que eu uso aqui, né? Esses óleos essenciais, até os meus perfumes são mais para adocicados, adoro! E bora, né, gente? Bora trabalhar mais um cadquim, um calor que só por Deus, né? Imagino que boa parte aí do nosso país esteja passando por isso, além dessas temporadas de chuva loucas aí que estão mesmo de assustar, né? Estão destruindo muita coisa, infelizmente. Para vocês que estão fora aqui do Brasil, eu sei que muitos estão pegando um inverninho bom aí, né? E nós aqui, já iniciando o nosso verãozão. Então, o jeito é hidratar, porque ninguém merece. Ao tamanho do copo que eu tenho que trazer, enquanto eu faço atendimento, enquanto eu gravo para vocês. Não dou conta, não. E bora ver, então, o que é que está para bater na sua porta. O que é que pode vir para a sua vida nos próximos dias, semanas, meses, né? Porque a nossa noção de tempo é muito diferente da deles. E quando eu digo o que é que pode vir, gente, porque a gente não está aqui com uma bola de cristal para mostrar para vocês, isso vai acontecer, né? Não. A gente sabe que isso cabe ali a forças maiores, né? Deus tem o comando de tudo. Aquilo que for para ser para o seu bem, pelo menos foi assim que eu aprendi com a minha mãe. Ao invés de eu pedir, eu quero isso? Não. Senhor, se for para o meu bem, se isso for me trazer alegria, se isso for estar em alinhamento com aquilo que foi traçado para a minha vida, com aquilo que o Senhor traçou para a minha vida, então abra as portas e faça acontecer. E é isso que eu te convido também a colocar na sua vida a partir de agora. Aquilo que tiver que ser seu, que todas as barreiras caiam por terra, que tudo aquilo que tiver fechado rompa, que as portas se abram, que as oportunidades venham, e que aquilo que não tiver traçado para ser seu, porque infelizmente tem muita coisa que a gente quer, mas não é para ser da gente, que você tenha aceitação para isso, porque também é necessário, né? Quantas vezes a gente já passou por situações que naquele momento a gente falava assim, meu Deus, é tudo que eu queria e isso me foi tirado. Não, às vezes foi dado um livramentozinho porque tinha coisa melhor para ver. E aí agora, se analisando, olhando para trás, você vê realmente como que foi válido, que aquilo não era para ser seu mesmo. E hoje em dia, com certeza, você está aí caminhando para ter uma coisa melhor, ou já até recebeu algo de muito melhor, né? E é nessa energia que a gente começa o nosso dia de hoje. Bora começar com o tarôzinho das bruxas aqui. Pena que eu não posso tirar já o fundo do baralho nesse caso aqui, que seria até covardia, porque vem Roda da Fortuna, né? Roda da Fortuna traz recompensas para nós aí, com as coisas que a gente plantou. Mas na verdade, é o que eu acredito. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você andou plantando aí alegria, amor, trabalho, estudo, aguarde, que isso acaba vindo para a sua mão. Não tem problema não, não veio a Roda da Fortuna, mas olha o que veio para você. O sol. Olha que carta maravilhosa. Aqui a gente vê três meninas que estão de mãos dadas, celebrando aí, como se fosse uma ciranda numa roda. Uma delas está até grávida e o sol fala, sim, de energia de fertilidade, né? Mas não é só fertilidade de gravidez. Tem fertilidade de ideias, de projetos e de coisas que podem acontecer. Sol fala de energia vital. Estamos falando de saúde aqui também para você. Saúde física, que é importantíssima. Mas saúde também emocional, saúde mental e espiritual. E a gente precisa de paz no coração, né, gente? Para as nossas coisas fluírem. Mas aqui eu vejo vocês realizando algo aí de muito importante. A carta do sol não é qualquer coisa. Não é uma cartinha meia boca, você entende? Ela vem trazendo um sim para os seus projetos, para os seus sonhos. E pode ser a realização de uma coisa palpável, Tipo, ah, Renata, eu estou para comprar um carro Ou preciso vender o meu carro para investir numa outra questão Ou para quitar uma dívida Ou estou aguardando que saia um dinheiro na justiça Ou um inventário Enfim, uma resolução de alguma coisa bem séria Ou estou aguardando para sair um trabalho Ou uma promoção Ou uma transferência Ou há muito tempo que eu estou desejando fazer uma viagem Seja para visitar a família no interior E nunca tinha dinheiro porque tem que levar todo mundo Ou é uma viagem para fora Ou é uma viagem de férias Que eu preciso e estou com a cabeça ruim Ou é uma questão amorosa Enfim, a gente sabe que tem pessoas e pessoas que chegam até aqui E pode ter certeza Se você veio até aqui Apesar dessa barulheira O vizinho está reformando Se você chegou até aqui Eu acredito de verdade Que a espiritualidade tinha algo Tinha não Tem algo Para falar com você E vai te trazer algum recado hoje Tá? Bora ouvir então? Então você já saiu com uma energia do sol E lembrando que no fundo do baralho Estava a roda da fortuna Trazendo também recompensas Para você aí Com as coisas que você plantou Então bora ver o que pode bater na sua porta O que está para chegar aí? Pegar baralho dos anjos E vamos lá ver Outro dia me perguntaram Por que eu uso tanto esse baralho? Vocês já viram que eles se comunicam muito comigo com números Constantemente eu trago números repetidos para vocês E as mensagens vêm muito deles Então a minha conexão com os anjos é muito grande Alguns exercícios que eu já propus aqui para vocês Como aquele escudo de proteção e cura de Arcanjo Miguel Então assim A minha ligação com eles é muito forte É por isso que eu sempre estou trazendo Tá? É Por falar nisso Pergunte aos seus anjos Se você tem dúvida Vata eles Se nesse momento você está aí Sem saber que rumo que você dá para a sua vida Que solução que você faz Pergunte aos seus anjos Mas sim Vocês saíram com a carta do sol Não foi à toa Tem abundância chegando para você Abundância em todos os sentidos Pode ser abundância como eu falei De saúde Se a gente não está bem Nada flui bem ao nosso redor Se você está com o coração aí despedaçado Se você está realmente com a saúde física Se você está debilitado Se você está com a saúde mental complicada Se você está às vezes no processo depressivo Nada disso flui, né gente? Mas não Aqui vocês vêm com a carta da abundância Juntando com a energia do sol Que fala de saúde É uma das poucas cartas que fala de saúde Você está aí para virar esse ciclo, né? Virar essa chavinha E começar uma nova fase da sua vida, tá? É isso que está para bater na sua porta aí Vamos continuar aqui Seus anjos pedem que você Olhe mais para os sinais Fique mais atento a isso E de novo eu falo Muitas pessoas chegam até o canal E perguntam às vezes nos comentários Renata Quando você diz Fique atento aos sinais Eu não consigo entender os sinais Eu não consigo entender o que está sendo dito Para mim E aí eu te falo o seguinte Toma por hábito Colocar um papelzinho aqui, ó Que tem um papel E uma caneta Põe lá do seu lado, tá? E na mesinha de cabeceira Na sua mesa de escritório Te dê um insight Você viu alguma coisa E falou assim Engraçado Eu tinha acabado de falar com o fulano Lá na cantina Sobre isso E agora Alguém fala isso Ou isso aparece no meu computador Será que isso é um sinal? Anota Viu um número repetido? Anota Viu aí uma borboleta Ou eu falei de alguma coisa Não, no vídeo Ou mostrei alguma coisa Que aquilo trouxe Uma resposta Outro dia veio uma escrita Falando de uma rosa Que ela Ela queria um sinal De uma rosa E aí Ela tinha visto Que eu coloquei Uma rosa aqui Para separador de montinhos E depois ficou sabendo Que o criaturo dela Tinha tatuado Uma rosinha Num desenho Tinha uma rosa E a paixão dela Era rosa Ela me perguntou Eu posso considerar isso No sinal? Então assim São coisas que vocês Têm que estar atentos Que como eu já disse também Às vezes O que não é sinal Para mim Que não vai significar Nada para mim Para você Faz toda a diferença Né? Eu vou falar aqui De alguma coisa De Ah, tem uma viagem Prevista aqui Eu estou vendo a energia De uma viagem O seu criaturo mora fora E você está Na iminência de ir Ou você recebeu Uma proposta de trabalho Para morar fora E assumir Um novo cargo Né? Então para você Aquilo vai ser um sinal Se você deve Aceitar ou não Essa proposta Tá? Let go Deixe ir O que você vai deixar ir? Você vai saber Se é para deixar ir Uma pessoa Se você está Num relacionamento E está entendendo Que talvez esteja Na hora de viver Uma nova história Se você vai Deixar um medo Uma insegurança Uma crença limitante De que Ah, eu já não tenho Mais idade Para viver isso Renata Para começar tudo de novo Seja o que for Deixar ir Tá? Ou se você Está também Prestes a fechar Algum ciclo Na sua vida E começar algo novo Aqui veio essa resposta Para você Principalmente Porque veio o número 10, 11 Na minha cabeça Então você pode Procurar depois aí O 10 É a finalização De um ciclo No tarô Você começa Com a energia Do as Vai até o 10 Depois começam As figuras Da corte E O 10 Também é a roda Da fortuna Que estava Como o fundo Do baralho Ali para a gente O 11 Sai toda hora Para a gente 11 11 11 11 11 11 Né? Então veio o número 1011 Se vocês quiserem Ler Eu sempre tenho algumas escritas Que deixam depois o resultado lá Que é bem legal Mas enfim Tem algo que você precisa deixar aí Pode ser o medo De começar algo novo Pode ser o medo De mudar de casa De mudar de cidade De mudar de relacionamento Ó Tinha vindo a carta do sol Né? Cadê ela? Por sinal Tá aqui E aqui tem uma questão de saúde Uma melhora de saúde Eu não falei que o sol simbolizava saúde? Aqui a gente vê que Os chakras estão todos alinhados Se você tiver alguém na sua família Seu círculo de amigos Alguém que você ama muito Que esteja passando por alguma Disfunção Aí Algum problema de saúde Física Ou mental Ou emocional Ou espiritual Não altera Você pode indicar Essa pessoa Que faça orações E peça especificamente Para o arcanjo Rafael Que é quem cuida Dessa parte da cura Né? Com o raio verde Ou você pode Visualizar você mesmo Né? Entrando por aqui Pelo seu chakra Aqui Essa luz Verde esmeralda E para que isso Faça uma limpeza Aí no seu campo Tá? Com relação ao Let go Mais um pouquinho aqui E quanto em relação ao Observe os sinais Por quê? Que a carta que estava vindo Logo agora Era ouça a sua intuição Antes de qualquer coisa Número 1212 Vindo agora Então já tinha vindo 1011 Né? Número 1011 seguido E agora Vem o 1212 E as coisas Tem uma sequência Vocês estão percebendo O 10 O 11 O 12 O 10 é a roda da fortuna O 11 é a justiça Que está sendo feita O 12 é o enforcado Que mostra que tem coisas Que ainda te prendem E você precisa olhar Essa situação Sobre um outro ângulo Talvez desapegado De algo Porque veio Let go Mas ainda assim Na sequência Dos números Que a gente aprende Desde pequenininho Depois do 10 Vem o 11 Vem o 12 Isso quer dizer o quê Para você? Que a sua vida Está seguindo A coisa não Está parada Então mesmo que Devagarzinho Está tendo um avanço E as coisas Vão chegar até você Tá? Então a espiritualidade Mais uma vez Pede que você Olhe para os sinais Que você deixe ir algo Que pode ser algo físico Ou algo dentro de você Algo no seu Padrão de comportamento Mas veio Ouça a sua intuição Tá? Na hora de deixar ir Desse let go Ouça a sua intuição O que você pode Fazer E transformar Aqui a gente vê Uma série de borboletas Então já existe Um processo de transformação Acontecendo Mesmo que você Não se dê conta Como eu falei Da sequência Do 10, 11, 12 Então tem algo Acontecendo aí Tá? Bom Eu vou tirar Dois baralhos aqui E vou deixar Vocês escolherem Qual montinho Que gostariam De ouvir Eu sei que vocês Gostam de escolher Eu comecei Numa vibe De leitura intuitiva Aqui Mas agora A gente vai colocar Esses dois baralhos Aqui Vocês vão se conectar Com um ou com o outro Até agora Então O tarô Foi um só Para todos O baralho Dos anjos Também veio Uma mensagem geral Mas agora Eu quero trazer Para cada um De vocês O que está previsto Para bater Na porta De vocês Para alguns Pode ser Uma vibe Mais de trabalho Para outros Uma vibe Amorosa Ai pai eterno Olha aqui O que eu falei Para alguns Pode ser Uma vibe Mais de trabalho Ver a estrela Realizando sonhos A vibe Do amoroso Aí saiu Aliança Eita laia Ai gente Não precisava Nessa barulheira Pelo amor De Deus O que eu vou botar De separador De montinho Aqui Acho que eu vou botar As nossas canetinhas De novo Aqui Isso Vou fazer Isso A caneta Laranja Vai acompanhar O baralhinho Laranja Aqui também Que é O saltador E essa Canetinha Rosa Vai acompanhar O azul Aqui Tá Então Façam a sua escolha Aí E eu vou chegar Para o lado E agora A gente vai ver Qual é o recado Específico Para o que Está para bater Na sua vida Depois desses Recados Todos dos anjos E do sol Bora lá Então O que os ciganos Querem te trazer Vem uma raposinha Virada aqui Raposo É uma cartinha De advertência Fica esperto Fica atento Aí Pode ser Fica esperto Com as pessoas Ao seu redor Nos próximos dias E semanas Se você for fechar Algum contrato Lê bem As entrelinhas É Mas também Aqui veio O cachorro Com parceria Mas também Pode ser A raposa Fica aberto Às oportunidades Porque a raposa É um bicho Que planeja Ele não sai Fazendo as coisas Aleatoriamente Ele não ataca Aleatoriamente E você estando Atento Você vai estar Atento Automaticamente Aos sinais Que os anjos Já falaram E aquilo Que a espiritualidade Está trazendo Vamos lá Então Carta das flores A casa Nuvens O urso Ok O caixão Já estou entendendo Aqui A montanha Os lírios O navio Bacana Eu tinha falado De questões de trabalho Logo no início Ele vindo aqui Respondendo A carta Da lua E a carta Da foice No fundo do baralho A gente tem A carta Do envelope Que é a carta Da casa Né Bom Vamos ver o que Que vem aqui Para vocês Então Vamos lá Bom Gente Vocês estão Passando Vocês que se conectaram Com a bonequinha Laranja Aqui Com a energia De número 1 Vocês estão passando Por uma fase De medo De incertezas E de Do tal Do fechamento Do ciclo Lembra que eu falei Ó Nós estamos vindo Com uma energia 10 Indo pro 11 Pro 12 O 12 Tem a energia Do enforcado De vocês ainda Não saberem bem Como vão agir E é a mesma coisa Da carta das nuvens Aqui Né As nuvens falam Que é de incertezas Elas Cada hora tem uma forma No céu Né A gente quando é criança Brinca de olhar E vê o formato Que elas estão tendo Mas assim que ela forma Uma carinha de um bicho Dois minutos depois Ela já mexeu Ela já formou Uma outra coisa Essa característica De instabilidade Por um lado É favorável Porque se está armando Uma baita tempestade Sobre a sua cabeça A carta das nuvens Falou Calma Segura a onda Porque as marés ruins Também passam Essa nuvem É uma nuvem Passageira Que com o tempo Se vai Como dizia a música Então se hoje Você ainda não está Vendo muito Uma luz No fim do túnel Não está vendo Que o sol está voltando A sair aqui atrás Né E que talvez Você precise Fechar um ciclo É necessário Que você também Solte essa energia Porque o urso Porque o urso Mostra uma energia De alguém Que está muito Travado Talvez você esteja Muito resistente As mudanças Que estão vindo Na sua vida Você talvez Esteja muito preso A passado Há situações complicadas Que você vivenciou Né Porque a montanha Me mostra Um distanciamento Seu em relação A alguém Ou alguma situação Ou tem alguém Que está morando distante Ou vocês Vão ter que ir Para um lugar Mais distante Que vocês E vocês Não sabem Como agir E existe Toda uma energia De saudade De nostalgia De como é que será Que eu vou viver Sem isso Como é que eu vou Soltar isso E falando em soltar A carta da lua Está ligada A um oito De copas Ou você Virou as costas Para alguma situação Ou alguém Virou as costas Para você Em algum momento Porque houve um corte Né Só que esse corte É para algo melhor Não tenha dúvida Disso A foice fala Exatamente De um ciclo Tá De um final De um ciclo E a transformação Disso Porque a vida Vem às vezes Interrompendo ciclos Mesmo Mas te proporciona A possibilidade De entrar Num outro caminho De começar Uma nova fase Tá Então tenha certeza Que se cortou algo É porque Novos ciclos Estão surgindo Para você aí E com certeza Esses ciclos Vêm repletos De sucesso De alegria Porque você veio Com a carta Do sol Lá no início E os anjos Trouxeram Ouça a sua intuição Tenha abundância Né E vem mesmo A carta do navio Proporciona Viagens Mudanças Para alguns aí Novas assinaturas De contratos Ou seja Uma proposta De trabalho Que pode estar chegando De longe Para você Né E uma nova fase Onde você vai sair Desse turbilhão Que é a carta Das nuvens Da carta Do cachorro Trazendo morte A carta Da foice Onde teve um corte Né Mas trazendo aí Uma fase De equilíbrio E novas coisas Chegando Tem uma nova fase De harmonia E de realização E estabilidade Chegando Para muitos De vocês Para alguns Que vieram Até o grupo 1 Vem convites Novos Aqui Né Como eu falei De trabalho Né De parcerias Mas tem também Alguma questão Específica Ligada a uma casa Tá Pode ser que você Estava buscando aí Sair da casa Que você mora Ou vai ter A resposta De um aluguel Que você está Pleiteando Num espaço aí Ou então Uma questão De justiça Onde você precisa Resolver Essa questão Da casa E comprar Uma nova casa Mas é notícia Boa Tá E então Olha Prepare-se Nos próximos dias Para convites Para uma nova fase De harmonia Para estabilidade Para coisas alegres Notícias felizes Chegando Convites aí Notícias vindas De longe Também E você Muito em breve Saindo dessa vibe De não conseguir Ver uma resposta Saindo dessa atitude Defensiva E indo Para essa fase De harmonia E de resolução É o que está chegando Para você Nos próximos dias Resumindo Notícias boas Lembrando que os anjos Trouxeram Para você Ficar Atento aos sinais Ouvir a sua intuição Deixar ir Alguma coisa Deixar ir Caixão E foice Não esquece Tem algo Que você precisa Soltar Pode ser um medo Uma insegurança Uma pessoa Uma situação Fique atento Aos sinais Tenha uma melhora De saúde Nos próximos dias Para você Ou para alguém Próximo a você Tenha abundância Confia Confia nos seus anjos Aí Pergunte para eles E confia Na sua intuição Ouça aquilo Que está sendo Soprado para você E que você Não está Dando Confiança Já que nós Vimos isso tudo Vamos finalizar Com a O oráculo Das escolhas Da Deus Atena Qual que seria A sua escolha Mais sábia Pularam duas Aqui Nesse momento Para essas mudanças Que estão chegando O que eles te aconselham Como agir Nesse momento Me esforçar mais E começar Ó Então a Deus Atena Diz para você O seguinte A sua escolha De crescimento Agora É Respirar fundo E colocar um pouquinho Mais de esforço Porque a situação Que você se encontra Necessita de mais energia Para chegar Até um ponto De resolução Ou então Na meta Que você deseja Para chegar Onde eu quero Ou melhor Onde você quer Você precisa Colocar mais energia E esforço Para que as coisas Se movimentem Então realmente Tem um corte Você ainda não Está vendo Ainda direitinho A resposta Mas se esforça Um pouco mais O segundo conselho Da Deus Atena Para você É Eu escolho Começar A minha escolha De crescimento Agora é deixar De pensar No todo E começar Com aquilo Que está disponível Eu escolho A sabedoria De dar O primeiro passo Então por mais Que você Não esteja Vendo Resultados Deixa eu Colocar aqui Em cima Disso aqui Você viu Alguns cortes Acontecendo Alguns ciclos Sendo fechados Uma energia De instabilidade Montanha Você está vendo Muita coisa Mas não está vendo A coisa palpável Mas ainda assim A Deusa te fala Dê o primeiro passo Faça algo Deixa de pensar No todo E pensa naquilo Que você tem Na mão hoje Com o que Que eu posso fazer Eu não tenho Não tenho ainda dinheiro Para alugar a casa Dos meus sonhos No lugar que eu quero Mas ainda assim Eu quero sair De onde eu estou Então eu vou Alugar num ponto Mais simples Ou se é um negócio Que eu estou montando Eu vou começar Com pouca produção Se eu quero viver Junto com uma pessoa Mas por enquanto Ainda não está dando isso Eu vou conversando Eu vou tentando Entrar nos eixos Eu vou saindo Do relacionamento Que eu estou Para tentar Já ficar disponível Para viver Essa história Encaixa dentro Da sua situação Tá Mas o conselho Dela para esse momento Foi então Começar Com aquilo Que você já tem E ficar atento Aos sinais E deixar algo Ir aí Tá Bom Agora a gente vai ver O que que Vamos trocar As bonequinhas aqui Quem se conectou Com a energia Do baralho De número 2 Essa bonequinha Aqui ó Vamos ver O que que os Já tinha vindo O anel Vocês lembram No fim do baralho Pode ser uma parceria Amorosa Ou uma parceria Profissional Tá gente Vamos ver Como é que vem O andamento Das coisas aqui O baralho É o mesmo Dos anjos Saindo para vocês Observarem os sinais Tem abundância Tem que deixar Ir alguma coisa Né Vamos lá Uau Carta do cavaleiro Adoro Adoro Porque é notícia Boa Outra notícia Boa Tem mensagens Chegando E aqui na verdade É a carta dos pássaros Representado pelas duas Corujas As corujas Trazem Sabedoria Aquilo que vai chegar Para você Ou você vai ter Sabedoria suficiente Para entender o recado Para entender o que Que está te trazendo Para a vida Ou já vem A notícia Mastigada Para você entender De alguma forma Aí Carta da raposa As flores O urso Ó Saiu bem parecido Com a primeira tiragem Coração Ela veio de novo A aliança A gente embaralhou Embaralhou E ela veio de novo E assim Veio ó Do ladinho do coração Ai coisa boa Tem gente que ri de mim Depois fala Você vibra Vibro mesmo Claro que eu vibro Ó a árvore Claro que eu vibro Gente Eu estou na mesma vibe Que vocês Eu quero as mesmas coisas Nuvens Gente Ó Muitas cartas Se repetiram Do primeiro baralhinho Para esse Quando eu falo com vocês Que às vezes Vocês falam Ah mas eu gosto De escolher Beleza Mas quando tem Que vir o recado Eles mandam de qualquer forma De um ou de outro Aquilo que você precisa ouvir Vai chegar até você Então imagine que você ficou Até o último segundo Ai meu Deus Eu pego o baralho laranja Ou eu pego o azul marim Eu escolho a primeira boneca Ou a segunda No final das contas Eles queriam falar com você Do mesmo jeito né Carta da serpente E fundo do baralho Veio a montanha Agora aguenta aí Que eu vou dar uma Uma olhadinha aqui A gente fala muito E está muito quente né Tem que hidratar Vamos lá Lembrando para vocês O que a gente O que a gente está olhando De tema aqui né O que está para bater Na sua porta Não é assim Pois bem Vocês saíram com O arcano do sol Trazendo uma realização Para a saúde Uma coisa bacana Que aliás A questão da saúde Saiu aqui ó O sol tinha saído Para vocês Uma energia de comemoração Aqui ó De sucesso E pode ser um sucesso De um empreendimento comercial Um trabalho Já que a gente veio Com uma aliança Firmando uma parceria De trabalho aí né Para vocês Notícias chegando Com relação a esse trabalho E as coisas Em movimento Aqui tá Peraí Deixa eu só tirar Essa aqui daqui Que isso aqui Está meio bagunção Deixa eu botar a bonequinha Ali Pronto É Mas tinha vindo também Ouça a sua intuição Daquilo que você for agir né Pergunte aos seus anjos Mas tem abundância No seu caminho Tem uma questão de saúde A gente já tinha dito isso Porque o sol é energia vital né Mas fique atento aos sinais E deixe ir Deixe ir alguma coisa Vocês vieram com a carta Da serpente A serpente gente Ela tem muitos simbolismos aqui Ela tanto pode simbolizar Que você precisa Trocar a velha pele né Tipo deixar a mão De alguma coisa Deixar um padrão de conceitos Deixar algo pra trás Deixar uma pessoa Uma situação Um trabalho O que for Mas ela também fala de cura Aí seria a terceira energia de cura Por que cura? Se vocês observarem O símbolo lá da medicina É uma cobrinha lá né A serpente em algum aspecto Ela fala de cura também Pra alguns aí Mas fala também Não resta dúvida Que é uma carta De advertência Em relação a pessoas Que estão ao seu lado E que talvez valesse a pena Você abrir os olhos Né E se a gente juntar Ainda com a carta Da raposa Que também é uma carta Que fala Cuidado Com traições Com deslealdade Com alguém puxando O seu tapete Né Então para os próximos dias O que está vindo para os seus próximos dias Se for uma questão de trabalho O conselho do baralho para você É não sair falando tudo Para todo mundo Né Ah meu fulano trabalha comigo há anos No mesmo local lá né Mas essa pessoa pode querer a sua vaga Ou pode Comentar Até inocentemente com alguém Alguma coisa Mas fora da hora E a notícia vaza antes da hora E você até perdeu uma vaga Ou alguma coisa assim Tá Então aqui ó Essas três cartas Pedem que você esteja Atento Aos próximos dias aí Tá Não é ficar totalmente Na energia de defensiva De Reatividade Mas pode ter alguém aí Numa energia de inveja De ciúme E aí valeria a pena Você estar Cauteloso com relação a isso Tá A carta do cavaleiro É uma carta bacana Ela é a número um Ela implica em Movimento Em concretização Em realização Dos seus sonhos Que é o que está para chegar Para você nos próximos dias aí Só que É algo que você ainda não viu Porque a energia que vem dela É algo que já Que aliás Não é que já Que não está materializado Mas já está A caminho Se é uma questão amorosa E a gente viu que tem ela aqui Porque tem a A aliança E o coração Né Mas é algo que Traz o seguinte Olha O momento é extremamente Propício A uniões Então se isso é que está Para acontecer E você já viu que tinha A carta da raposa Da serpente Das nuvens Cuidado para eu não sair falando Desse relacionamento Com ninguém Porque pode entrar areia Né Pode ter gente Que não Enfim Não vai estar Compactuando as mesmas coisas E pode te avacalhar Aí Tá Mas eu vejo Que você vai perceber Os acontecimentos Tomando forma Os seus projetos Acontecendo E você tendo coragem E sabedoria Lembra que eu falei Que a carta dos pássaros Trazia notícias Mas trazia sabedoria Também E você então Tendo sabedoria Para agir Para saber Como fazer Com quem fazer E quando fazer Tá Porque de uma certa forma Você já tem tudo Que você precisa Nas mãos Para agir aí Então o conselho é Não permita que ninguém Nem nada Atrase a sua vida Ou te puxe para baixo Puxar para trás Na verdade Ou para baixo Aí né Porque logo logo Você vai cruzar A sua linha de chegada Seja no ambiente De trabalho Ou o que for Tá Você vai conseguir Enraizar Aquilo que você quer A carta da árvore Traz progresso Traz vitalidade Traz sorte Traz crescimento E fala também De manter os pés no chão E se você parar Para pensar A árvore não nasce Do dia para a noite Ela leva um tempo Até que a semente Seja jogada ali Ela vai sendo regada Os galhos vão crescendo As raízes também vão crescendo Os galhos crescem para cima As raízes crescem para baixo Para dar sustentação Então tudo aquilo Que você fez A coisa vai chegando Nos eixos Tá Então tenha Paciência Para esperar Essa grande realização Que você quer aí A carta do coração Não fala só De uma realização amorosa Embora a gente tenha Aqui A carta do anel Né Mas eu vejo vocês Com o coração Repleto de alegria Por algo que tá pra chegar Porque de repente Você não tá envolvido Com ninguém E acha que essa alegria Não te pertence Né Tipo assim Não Isso não vai acontecer Na minha vida Eu não tô envolvida Com ninguém Então na verdade Essa carta do movimento Que a Renata falou De que eu tô no caminho certo Para alcançar as minhas coisas Que fala que algo Não tá materializado Mas que já tá A caminho Sim Pra você também Eu vejo você Com o coração feliz Os acontecimentos Que vão chegar Nos próximos dias Sejam as parcerias As notícias Que vão te deixar Alegre aí Né Essa realização Isso é algo Que vai te tirar Dessa outra vibe Aqui De incertezas Então prepare-se Pra aquilo Que tá vindo pra você Assim como eu fiz Na primeira tiragem Eu peguei um conselho Do baralho da deusa Atena De acordo com esse aspecto O que que você pode esperar Ou como você deve agir Né Qual a sua escolha sábia Pra esse momento Pra isso tudo Que tá chegando aqui Lembrando que veio A abundância Veio o sol Agora veio o coração feliz Veio a aliança Trazendo parcerias De trabalho E amorosas Né Então o que que você Qual que seria a sua escolha Mais adequada Nesse momento Pra que isso venha Pro seu caminho O que que você deve escolher Fazer Eu acho que são as duas Eu escolho Limitar E eu escolho A verdade Dói Mas é sempre a verdade Nesse momento A sua escolha de crescimento É deixar bem claro Os seus limites Até onde você deixa As pessoas E as situações Chegarem As suas fronteiras Foram invadidas Olha aqui As suas fronteiras Foram invadidas Por uma pessoa Ou uma situação Onde a intenção Clara Era de te prejudicar Se isso não aconteceu Fica atento A isso Serpente Nuvens Urso E raposa Né Então Cuidado com os próximos Dias e semanas Aí Porque alguém Pode tentar invadir O seu território Invadir o seu espaço As suas fronteiras Então você O que você deve fazer Nesse momento Escolher A resolução De limitar De botar limite Para quê? Para conter Essa situação E para que Essa pessoa Ou essa situação Não invada A sua vida Não tire a sua paz Não tire a sua saúde Física Mental E emocional Mas literalmente Põe uma barreira Põe um não Até aqui não Escolha quem você Leva para dentro Da sua casa Para quem você Fala dos seus problemas Das suas situações Tá? E a segunda carta A Deus Atena Te aconselha A verdade A sua escolha De crescimento Agora É ser fiel A sua verdade A sua história E comunicar Essa verdade Ao mundo Através de palavras Ações E decisões Então Escolha cortar Aquilo que não Ressoa com você Escolha colocar limites Impor esses limites E comunicar ao mundo A verdade Que você escolheu Não interessa Se é morar sozinho Se é sair do armário Se é sair de um trabalho De ano Se é sair de um relacionamento Que não te interessa mais Mudar 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 É o que vem aqui Talvez vocês do grupo 2 Estejam aí no limite Para fazer um processo De mudança Muito grande E a dúvida Estava comendo O seu coração Pois bem Mas o seu coração Quer ficar feliz Seja com uma nova parceria De trabalho Ou de amor Ou uma mudança Você vai ter sabedoria Para fazer essa escolha E a carta E a carta do cavaleiro Traz aqui Exatamente isso Movimentação Concretização Dos seus sonhos Algo que ainda Não está materializado Mas que já está A caminho Guarda essa frase Muito provavelmente Deve ser por aí O caminho Do nosso título aqui Porque é isso Que eu estou sentindo O que está vindo Para o caminho de vocês É algo que ainda Não está totalmente Materializado Mas já está Chegando aí E é isso Tomara que aquilo Que você veio buscar No dia de hoje Ainda que inconscientemente Você tenha encontrado Tomara que essas Sementes encontrem Terreno Propício aí dentro Do seu coração E possam crescer E se tornar Sua árvore aqui E que isso te ajude De alguma forma Se gostaram Eu convido vocês A deixarem o like A curtirem o vídeo A comentarem A compartilharem Com outras pessoas Mas principalmente A voltarem Porque eu vou estar aqui Esperando cada um de vocês Beijo grande no coração Tchau, tchau CDA